Olá, eu acho que os cones são prontas para colher, mas eu quero saber certinho como faço com um teste de material seco, essa é dica número 16, hoje Max Rafael de Hopes World e Hopes Brasil vamos fazer um teste de material seco de nossos lúpulos, vamos lá! Olá amigos, estou tão feliz de estar com vocês desde hoje para mostrar como eu faço o teste de material seco em meu lúpulo, mas que é material seco? É verdade, é o porcentagem de umidade ou água é dentro do cone, sua planta de lúpulo quando ela está quase pronta para colher, vai secando e a umidade vai saindo do cone e tem um ponto certo que você deve colher seu lúpulo, então vamos fazer um teste para saber quanto material seco ou a umidade está dentro do cone, então para colher seus cones você vai escolher cones um metro do fio por baixo, tá bom? E você quer tirar cones de todas suas plantas, pelo menos uma planta em cada fileta da mesma variedade e lembra, não tira cones da última ou primeira fileta onde o sol vai pegando porque vai estar um pouco mais maduro e você quer tirar mais interior da sua plantação e em um tipo de zig-zag, tá bom? Então vamos para fazer esse teste, vamos tirar 100 gramas de essas cones frescas verdes e vamos em esse caso só temos uma planta porque é uma planta experimental que criamos com semente, mas essa planta tem muito, muito bem mais que 1 kg, depois vamos dentro de Hope's World e mostra como fazemos o teste, vamos lá Estamos aqui adentro em Hope's World e temos os cones que já colamos a gorinha e eu vou explicar que vamos fazer Vamos medir 100 gramas de cones e com esses 100 gramas de cones e com esses 100 gramas de cones vamos colocar e cocinar elas dentro do microondas em várias épocas até que toda a umidade sai dos cones, até a umidade é 0% e vou mostrar como fazemos Eu fiz essa gráfica para ajudar para a gente seguir aqui Começamos com 100 gramas de cones e agora estamos em 0 minutos e o peso é 100 gramas Eu vou colocar no microondas por 2 minutos e vou pesar de novo, depois mais 1 minuto até total 3 minutos e pesa de novo e vou marcar aqui Depois de 3 minutos vou colocar no microondas cada 15 segundos e vou marcar até que a umidade dentro do cone é 0 e vou mostrar como chegamos a esse assunto Então a primeira coisa é para medir os 100 gramas de cones Esse contêiner eu sei é 150 gramas exatamente então com o contêiner precisamos 250 gramas certo? Então vou tirar Então vou tirar Até que estamos exactos Até que estamos exactos 250 gramas Aí Perfeito Tá bom? Então Então vou guardar essas e levar essas de dentro para o microondas 2 minutos Vamos lá Ok Llegamos de volta com as cones já cocinadas por 2 minutos em microondas e vamos pesá-las Meia 8 Elas já perderam peso e perderam a umidade, a água Então vamos lá Agora vamos de novo cocinar elas por mais um minuto para chegar a 3 minutos e fazer o meu sujeito. Vamos lá. Ok, mais um minuto no micro-unis por total de 3 minutos. Vamos pesá-las. Bom, 50 gramas exatamente. Então, metade original. Agora eu vou medendo cada 15 segundos até que seque bastante. Eu não vou mostrar cada um, cada um. Eu vou mostrar quando eu coloco o peso, até que comece secando bastante. Vamos lá. Ok, amigos. Agora é 24 de novo. Então, o que está passando aqui com esse peso? Já pensamos, 10 vezes aqui. E cada vez a quantidade de peso, de gramas, de lúpulo, baixou. Essa vez não mais diminui. Então, isso significa que chegou ao assunto, a ponta, onde esse cone não tem nada de água dentro. É seco. Acero. Por cento de umidade. Mas, o que significa quando colhemos esse número aqui? É nossa porcentagem de material seco. 24%. Tá bom? Eu vou colocar essa gráfica aqui, que eu achei de na Universidade de Vermont, faz um ano. E eles tem material seco, supostamente, perfecto para cada variedade aqui. Mas, entre 20 e máximo 24, tá bom. Eu pensei, isso foi um pouco cedo, porque tinha alguns taquinhos conectados aos cones. Então, vou esperar só mais um dia, e mañana, vamos colher. Então, a verdade, você não precisa usar 100 gramas de cones de lúpulo. Se você só tem uma ou duas plantas com poucos cones, você pode fazer esse mesmo teste com menos cones. Eu tenho dois exemplos aqui. Nesse exemplo, usamos 50 gramas para começar, e depois de secar a zero porcentagem de umidade no cone, chega 12 gramas. Então, você começa com uma matemática, uma divisão, e a final, peso final, peso final, 12, e a peso principal, 50, essa divisão, chega 0.24. 0.24 igual 24% de material seco. Agora, esse é outro que eu fiz no ano passado. Eu usei 87 gramas para começar. melhor. Afinal, foi 19 gramas. Então, 19 diviso 87, chega 0.22. Sai 22% de material seco. Tá bom. Então, qualquer quantidade de cones, você pode usar para fazer esse teste. Lógico, há mais cones que você usa, há mais probabilidade que você vai ter um bom meia dos cones. um cheiro fantástico quando você começa cocinando esses cones de lúpulo. Ah, eu quero fazer uma cerveja. Então, lembra que você não precisa usar micro-ondas. Eu tenho um derretador de comida que eu usei antigamente, mas demora. Demora 24 ou 40 horas. Então, para mim, é mais fácil, mais simples, mais rápido, usar micro-ondas para fazer esse teste. Tá bom? Obrigado por estar comigo hoje. Não espere que ouve outra dica número 8. Como saber se os cones estão prontos sem fazer o teste, né? Antes que você faça teste, deve ver outra dica. Vou colocar o link aqui. E se você gostou, coloque um dedão por cima, faça inscrição ao nosso canal e chama seus amigos para falar nossas dicas. Cada semana, uma dica nova. Todo sobre o lúpulo. Obrigado, amigos. Brinde para a vida. Brinde para a vida.